cinco e quarenta e cinco confira cinco e quarenta e cinco nosso repórter Rodrigo Rodrigues as informações de última hora Rodrigo quais são as informações por favor? Ok Stepan muito boa tarde. É. Presidiário faz experiência com elementos químicos e acaba provocando uma reação em cadeia. Alugar momento mais notícias aqui no grafite. Isso aí. Pega aquele tênis ali pra mim. Sério mesmo.